Hoje é o dia mundial da conscientização sobre a doença falciforme, a doença genética rara mais comum no planeta. São 8 milhões de pacientes no mundo e 100 mil no Brasil. Essa alteração genética mais presente na população negra afeta a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. As células assumem um formato de foice e daí vem o nome falciforme. E perdem eficiência, atingindo órgãos como baço, fígado, cérebro, coração, rins e olhos. Pois é, sobre o diagnóstico, o tratamento, eu conversei com a hematologista Sandra Logueto, que é coordenadora do Comitê de Hematologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. A principal manifestação clínica são as dores. Então, o paciente que tem anemia falciforme ou doença falciforme, ele pode ter dor nos membros, no abdômen, e isso realmente compromete demais a qualidade de vida deles. Mas também outras complicações. Por exemplo, as crianças têm um risco maior de ter infecções, infecções sérias, se não forem tratadas de maneira profilática ou mesmo tratadas quando essa infecção está ativa. Eles podem ter uma incidência maior de fazer o AVC, que é o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, como é mais conhecido. Pode ter comprometimento no baço, que é um órgão que nós temos na barriga, do lado esquerdo. Esse baço pode roubar o sangue, nós chamamos de sequestro esplênico, isso é uma complicação grave também. E conforme a pessoa vai crescendo, ela pode ter complicações nos rins, no coração, no fígado, mesmo no cérebro, um pouco de dificuldade de aprendizado. Então, é uma doença grave, com várias manifestações clínicas, que hoje, felizmente, nós temos como tratar e prevenir algumas delas. Doutora, a gente sabe que o teste do pezinho é fundamental para o diagnóstico, por isso é importante reforçar essa preocupação dos pais no fazer esse teste. Mas quando esse diagnóstico não acontece naquele momento, como é que é possível perceber isso? Quando é hora de procurar o médico? Como fazer esse diagnóstico? Você falou muito bem do teste do pezinho. Eu só quero dar uma recomendação para as famílias, porque esse teste do pezinho é coletado na maternidade. E, às vezes, a família não vai buscar o resultado, mas é super importante que ela vá ao posto de saúde ou ao hospital que nasceu a criança para procurar esse resultado, porque esse diagnóstico bem precoce vai fazer toda a diferença no tratamento. Mas, se por qualquer motivo não foi feito esse teste da triagem neonatal, a manifestação já começa de pequenininho, tá? Então, com menos de um ano, as crianças já começam a ter palidez. Vale lembrar que a manifestação clínica pode começar a partir de três meses de idade, tá? Então, essa manifestação clínica, nos menores de um ano, é com essa dor que eu comentei, mas a característica da dor é que ela ocorre mais nas mãos e nos pés. A gente chama isso de síndrome mão-pé. Então, além da palidez dessa dor, fica de olho na barriguinha, porque quando acontece esse sequestro que eu comentei, o baço, ele aumenta dentro da barriga e a barriga fica mais inchada. Também, conforme a criança vai crescendo, ela pode ter um comprometimento maior, também com essa dor no tórax, que nós chamamos de síndrome torácica aguda. A principal manifestação clínica que tanto os familiares quanto os médicos têm que pensar são essas dores frequentes associadas a uma anemia constante. Doutora, a doença tem cura? Ela tem cura com o transplante de medula óssea, porque aí você substitui aquela produção inadequada de hemoglobina, que é produzida dentro da medula óssea, que é o nosso tutano do osso. Então, nós trocamos a produção dessa pessoa e ela começa a produzir uma hemoglobina normal e deixa de produzir a hemoglobina que nós chamamos de hemoglobina S, que é a responsável pela anemia falciforme. Mas, apesar de ter essa cura, os melhores estudos hoje são com doadores aparentados, que seriam irmãos. Então, às vezes, nós não achamos na família, porque às vezes a primeira criança já nasce com anemia falciforme e aí a família não tem mais filhos. Então, acaba limitando o número da possibilidade desses procedimentos. Mas tem tido estudos mostrando também que você faz um transplante de medula óssea ou do pai ou da mãe, que nós chamamos isso de haploidêntico, ou seja, ele seria metade igual. O transplante entre irmãos é totalmente igual. Então, esse metade igual, que é o haploidêntico, ele tem trazido também bons resultados nas pessoas com a doença falciforme. Doutora, finalmente, o SUS presta essa atenção da maneira necessária? É preciso mais investimento? Qual é a avaliação que a senhora faz? Existe um programa nacional da doença falciforme, porque a doença falciforme hoje é reconhecida como problema de saúde pública no Brasil. Eu acho que o que nós precisamos é que todos os estados sigam de maneira igual essa portaria, esse programa do Ministério da Saúde. Falta que esse protocolo seja oferecido de forma igual no país todo, porque algumas desses itens desse protocolo dependem do fornecimento dos estados e não do governo federal.